Ela cansou de te esperar, sorriu, mandou dizer adeus Fez tudo por você, mas você não reconheceu Ela tava do seu lado, cuidou, te deu carinho Mas a sua vida mesmo vai ser sempre andar sozinha Agora tá tranquila junto com as suas amigas Namorando seriamente com alguns copos de bebida Não virou vagabunda, nem ouse em ofender Quem não soube dar valor nessa história foi você Mil vezes mais bonita, duas mil vezes mais mulher Cem por cento tá solteira e você perdeu mané Ela olhou no teu olho e disse que te amava Esperava eu te amo e você não disse nada Agora quer voltar, pensou que ela ia ficar mal Vixe meu parceiro, ela é fenomenal Quando gosta, gosta, quando desiste nem tenta O papo dela é reto ou é oito ou é oitenta Ela cansou de te esperar, sorriu, disse adeus Fez tudo por você, mas você não reconheceu Tava do seu lado, cuidou, te deu carinho Mas a sua vida mesmo vai ser sempre andar sozinha Agora tá tranquila junto com as suas amigas Namorando seriamente com alguns copos de bebida Não virou vagabunda, nem ouse em ofender Quem não soube dar valor nessa história foi você Mil vezes mais bonita, duas mil vezes mais mulher 100% tá solteira e você perdeu mané Ela olhou no teu olho e disse que te amava Esperava eu te amo e você não disse nada Agora quer voltar, pensou que ela ia ficar mal Vixe meu parceiro, ela é fenomenal Quando gosta, gosta, quando desiste nem tenta O papo dela é reto ou é oito ou é oitenta Ela pensou de te esperar Sorriu, disse adeus